Foi há 70 anos que aconteceu o desembarque na Normandia. França acolheu as celebrações e prestou pela primeira vez homenagem às vítimas civis mortas durante os desembarques daquele que ficou conhecido como UDAD. No seu discurso, o presidente francês chamou a atenção para o papel dos habitantes da antiga União Soviética. Quero enfatizar a contribuição decisiva do povo daquela que se chamava União Soviética. Temos o dever de reconhecer aquilo que essas pessoas fizeram pela nossa liberdade, pela vitória contra o nazismo. Para além dos 20 chefes de Estado e Governo, quase 2 milhares de veteranos da Segunda Guerra Mundial participaram nas comemorações. Para muitos, a forma como foram recebidos foi emocionante. As pessoas acenavam, me davam-me apertos de mão. Senti-me como uma estrela de cinema. Pelo menos 4.400 soldados aliados foram mortos só nesse primeiro dia que ficaria para a história como o ponto de viragem na Segunda Guerra Mundial.